Oi pessoal, eu tô aqui com o Tunico. O Tunico tava na casa da Cris, que é uma protetora que a gente ama, uma amiga muito querida. E ela tá com Covid, tá internada. Graças a Deus o quadril da aula tá ficando estado. Mas a gente precisa arrumar um doninho pro Tunico, que é um bebê maravilhoso. E é o Tunicão. O Tunico ele foi jogado da janela de um carro. É, foi jogado, gente. Foi arremessado quando a Cris tava passando e ela resgatou ele. Ele é um cachorrinho super alegre, hiperativo e precisa ter uma família que de repente tava. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti